PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Jurassic Park, é essa ilha aqui no mapa Vou mostrar pra vocês Aqui, Jurassic Park, a primeira parte Primeiro episódio Vamos desbravando essa terra maravilhosa Cheia dos dinossauros, onde canto sabiá Pra pegar um bloquinho de ouro Hoje, né rapaziada Bom, a gente tem que viajar pra cá Se você tiver o mapa aberto, né Para o território do Tiranossauro Um lugar meio difícil de chegar da primeira vez Mas depois que você abre o mapa, você pode Fazer um fast travel pra cá Vamos lá, vou fazer aqui agora Vim pra cá, certo? Aqui você vai usar o personagem do Do Barry Cadê o Barry? Aqui Pra baixar essa escada Baixou a escadinha Boa Muito bem Chegamos aqui nessa área Onde a gente vai ter O nosso O nosso Red Brick Ele tá lá dentro Já dá pra ver Certo? Só que pra abrir essa jaula A gente vai precisar de um Tiranossauro Rex Certo? Se você ainda não tem ele desbloqueado Dá uma olhada aí Como conseguiram os Ambars Que desbloqueiam os dinossauros É bem facinho No desdotar Ele tem vídeo lá Vou vir aqui na plataforma Forma de criação Dinossauros grandes Tiranossauro Rex Eu acho que o Indominus Rex Também tem essa Funcionalidade Pra falar a verdade Eu não sei ainda Porque Eu não abri os outros dinossauros Enfim A gente vai vir aqui com o T-Rex Que é o mais comum Mais fácil de você ter Vai ser o T-Rex E vamos apertar o X Ele vai Destruir ali De maneira escrota A jaula Obrigado Sr. T-Rex Vai destruir a jaula Liberando ali Pra gente pegar Esse Red Brick Certo? Vamos conferir aqui Esse Red Brick É o detector de blocos vermelhos Olha aí Embora no mapa Ele já mostre muito bem Mostradinho Como é que é A localização dos blocos vermelhos Pode ser um Red Brick útil Agora eu vou mostrar Como é que a gente compra E como é que a gente ativa A gente tem que viajar Pra cá No centro de visitantes Vamos pra lá Lá onde a gente vai poder Comprar esse Detector de blocos vermelhos Vamos entrar aqui no centro E vamos acessar Esse painel aqui À direita Aqui estão todos Os nossos Red Bricks Os que estão disponíveis Pra gente Comprar Vão estar marcadinho Com Quer dizer Os que não estão disponíveis Estão marcados com X E os que a gente já comprou Com um V Vou comprar esse aqui Detector de bloco vermelho 200 mil Bem baratinha Vale bem a pena Olha lá Marca com Uma Uma flechinha verde Um tique Um tiquezinha Certo Agora pra ativar A gente tem que apertar aqui Start Extras Vamos encontrar aqui Detector de blocos vermelhos Já estava nele Desligado A gente vai pôr pra ligado Pra ativar E já era Sempre que tiver um bloco vermelho Ele vai mostrar uma flechinha Pra gente Vamos perto de um aqui Deixa eu olhar no mapa aqui E vamos ver Deixa eu ver aqui Vamos viajar pra lá Como meu detector De bloco vermelho De bloco vermelho Tá ativo Ele mostra uma flechinha vermelha Indicando Aonde é que ele vai tá Tá vendo ali A flechinha vermelha Piscante É bem útil Pra você que tá perdido E não tá encontrando os blocos Use o detector De blocos vermelhos Que você Vai conseguir Se localizar melhor Valeu rapaziada Agradecendo muito Muito aos inscritos Do canal Muito obrigado Vocês são demais E se você não é inscrito Dá uma olhada lá No 2 do Atari Veja se o conteúdo Te apetece Se gostar Se inscreve Eu tenho certeza Que você vai gostar Porque você tá aqui Por causa do Lego E o 2 do Atari É orgulhosamente O maior canal De jogos de Lego Que tem no Brasil Você tem noção Do que é isso? Maior Maior de todos Com mais conteúdo Mais de 1600 vídeos Nesse momento Que a gente tá gravando Em julho de 2015 Se você tiver vendo No futuro Provavelmente vai ter 600 bilhões De vídeos lá Falando tudo Sobre Lego Lego Batman Lego Avengers Que vai sair Lego Jurassic Park Lego Marvel E tem muitos Legos aí Lego Movie Também tem lá Dá uma olhada No canal E com certeza Você vai querer Se inscrever E não perder Nada Do 2 do Atari Vou embora Aqui na minha Pegança De Red Bricks No próximo vídeo A gente continua Aqui em Jurassic World Detonando tudo Tudo pra você Tudo pra você